Olá, os investimentos de gestão privada dos empreendimentos contribuem para a modernização da infraestrutura. Exemplo disso é a Companhia Energética do Maranhão, que depois de ser privatizada, passou do último lugar no ranking das concessionárias de distribuição de energia elétrica do país para a liderança. Confira na reportagem especial da agência CNI de Notícias. Alunos de robótica do SESI de Brasília criam solução para reduzir o consumo de água e são destaque no Jornal Nacional. O telejornal mostrou um composto líquido que substitui a descarga no vaso sanitário e pode gerar uma economia de mais de 4 mil litros por mês para uma família de quatro pessoas. Energia solar fotovoltaica nas micro e pequenas empresas é incentivada no Rio Grande do Norte. O SENAI de lá está capacitando técnicos do SEBRAE que vão oferecer conhecimentos básicos sobre a instalação e funcionamento desse sistema de energia renovável. Mais detalhes no portal da indústria.com.br